Creme Dental Kogachi Natural Extract Detox Coco e Gengibre Mais detalhes logo a passar a vinheta それでは 行ってみましょう Link Start! Roda a vinheta! Kidun! Minna-san, konnichiwa! Irashaimase! Bichi desu! Gingin, gira-gira! Yoroshiku onegaishimasu! Kyo mo anata no kokoro ni chiruma-po! Plim! E aí Aci o volto Natural Extract Detox Coco e Gengibre Tá escrito Coco e Gengibre noventa gramas Preço nove e dezenove Contém Stratos Naturais de óleo de coco e gengibre Que ajudam a remover bactérias que causam o mau hálito A cárie e os problemas gengivais E vamos abrir o produto Bonito, né? E vamos abrir o produto Olha que cor que é Amarelinho É a cor do gengivre Hum Banda, quer escovar dente, é? Hum O sabor de gengibre proporciona refrescância Hum, bem refrescante O óleo de coco proporciona uma sensação suave e doce Hum Uma explosão de sabores para o cuidado do seu sorriso, hein? Ideal para uma boca mais saudável Embalagem é reciclável Super recomendo, é aprovadíssimo O óleo de coco Beijo de luz Bye, bye Até o próximo vídeo Colgate Coco e gengibre, hein? Se capis A framing Tch Og Quanta Tch Seg Tch Guant Tch 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 Quanta